Programa Silvio Ruan Show, num oferecimento de Há 30 anos trabalhando com seriedade Taos, estamparia e serigrafia Estampas e serigrafias em camisetas, canecas, chinelos, bonés, brindes e muito mais Solicite seu orçamento pelo fone 41180638 Taos, estamparia e serigrafia Travessa Israel de França, número 15, em Campo Largo Supermercado Drusik Alimentos em geral Açougue, bebidas, ferragens e utensílios domésticos Supermercado Central Rua Xavier da Silva, 1345 Submercado Filial Avenida Porcelana, 267, no Itaqui Fone, 3032-2532 Supermercado Drusik 44 anos de história Esse é o Super da Cidade Agora vai começar Mais um programa Sinto Roachou Sinto Roachou Sinto Roachou É alegria no ar Sinto Roachou Sinto Roachou No programa Sinto Roachou Sinto Roachou Sinto Roachou Sinto Roachou Sinto Roachou Ela começou a cantar Sinto Roachou 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 Maravilha Fernanda Liz Sinto Roachou Sinto Roachou Trabalhei por cinco anos em banda de baile, animando formatura. Aprendi muita coisa e hoje estou aí de novo no sertanejo, que desde 1998 eu canto a música sertaneja. Mas no show a gente faz várias coisas, outros estilos também, para poder animar o pessoal e trazer algumas coisas diferentes. Você tem bailarinas também no seu show? Conta para a gente. Sim. Nós temos no show hoje quatro bailarinos, duas meninas e dois meninos, e a gente faz coreografias, faz performances para ficar um show diferenciado, para ficar uma coisa bonita. E também eu sou mulher, então acho que as meninas gostam de ver os meninos dançando no palco também. Com certeza, claro. É o colírio também para as meninas. Isso. Você fala muito no sertanejo nevistário com a mistura de alegria. O que você define com essa frase? A mistura com a alegria é o público não ficar parado, entendeu? Ah, entendi. Bem dançante, vibrante. Bem para cima. Na verdade, o meu show é... Eu tento passar essa coisa bem para cima mesmo, sabe? Eu não gosto de ver ninguém parado, ninguém cantando, não. Todo mundo canta, todo mundo dança. Graças a Deus, a gente está tendo bastante... Como que eu posso dizer para você? Aceitação. Bastante aceitação com esse novo show, com esse repertório que a gente traz. Legal. Você já tem uma banda, você está caminhando, viajando com o pessoal, a equipe. Hoje, graças a Deus, estou com uma equipe de umas 15 pessoas, assim, banda, bailarino, produção. Então, a gente está tentando sempre levar esse show completo para todos os estados, para chegar e falar, ah, olha, essa é a Fernanda Liz. E, graças a Deus, o pessoal já está cantando Vem Nimi Sexta-feira. Nossa, a música é muito legal. Chega no show. É composição sua? Composição minha e do meu produtor, Núcio Oliveira. Maravilha. Vamos fazer uma música diferente? Vamos. Eu sei que faz o maior sucesso no teu show, que é a música Blá, 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 numa versão sua. É verdade. Essa é a Blá, Blá, Blá da Anitta, né? Que agora o pessoal está querendo a Anitta, então a gente faz também. Vamos lá, vamos cantar. O pessoal pede, a gente manda. Vamos lá. Olha lá, Fernanda Liz, no programa Silvio Ruan Show. Blá, Blá, Blá. Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, Blá, Blá Você achou que não tinha nada a perder Eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom Mas vê se abaixou o tom Você não manda em mim Meu jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijo é bom Mas vê se abaixou o tom Você não manda em mim Meu jogo é até E você faz bem Mas eu sou de ninguém Sabe o que aconteceu Você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, Blá, Blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom Mas vê se abaixou o tom Você não manda em mim Meu jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijo é bom Mas vê se abaixou o tom Você não manda em mim Meu jogo é até E você faz bem Mas eu sou de ninguém Sabe o que aconteceu Você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para de falar Blá, Blá, Blá Então a gente tá fazendo um novo CD agora E eu vou vir lançar também minha música aqui Olha, por favor As portas aqui estão abertas Música nova Me seduz Me seduz Tá, pessoal? Daqui a pouquinho vai poder conferir Vai ser em que clima? Vai ser sertanejo Mas vai ser com um clima um pouco mais condense Juntos Uma pegada mais forte Então música nova Trabalho novo Galera, pode esperar Daqui a pouquinho o Fernando Alí está chegando coisa nova E também tem Você já fez as rádios aqui de Campo Largo Da região aqui? Já vim em algumas rádios O pessoal tem a música sua aqui É que agora tem Vem em sexta-feira Olha aí Liga lá na Rádio Onda Livre Na Rádio Ágape Nas rádios da nossa cidade E pede a Fernanda Liz Na HP eu tenho certeza que tem lá Porque eu já estive no programa Então a gente pode ligar e pedir lá E quem não quiser ligar na rádio Quiser ver no Facebook No Twitter também É Fernanda Liz Oficial E o site FernandaLiz.com.br Você pode conferir todos os vídeos Fotos Agenda de shows Agenda de shows Para ver essa gata aqui Obrigada O pessoal aí Os marmanjos aí Estão tudo boquiabertos O DJ Emerson ali Nem trabalhando não está Não está Maravilha Olha Deixa os teus contatos Para show O teu site O teu Facebook Para o pessoal entrar lá Curtir E de repente Seguir você No Instagram Então no Instagram É FernandaLizOficial FernandaLiz com Z No Facebook também FernandaLizOficial E no Twitter Arroba FernandaLiz Underline Aí o site FernandaLiz com Z .com.br E quem quiser contratar O pessoal da cidade Para fazer festa Aí você contrata 418814 0400 418814 0400 Fala com o Nilceu Oliveira E ele vai mandar O show da FernandaLiz Aí para você É isso aí Nilceu Vamos faturar aí Vamos faturar É isso aí também Todos esses dados Estão aí no rodapé Do seu vídeo Para o pessoal Não perder nada Perder de vista Obrigado pela tua presença Eu só que agradeço Mais uma vez Pela oportunidade Valeu Abração Aplausos para a FernandaLiz Obrigada Maravilha gente Agora eu vou atrás Do meu faz-me-rir E volto já já Belíssima Centro de Estética E Salão de Beleza Avenida Padre Natal Pigato 2236 Fone 3392 1456 Mais informações Acesse o site www.belissima.com.br Aline Beloto Fotógrafa e produtora em moda Eventos Teatros Ensaios fotográficos E agenciamento de modelos Além da experiência Em captação de imagens Para curtas Comerciais Minisséries E casting Junto a profissionais globais Estúdio Aline Beloto 3392 1226 Juicy Mix Lanchonete Restaurante de comida saudável Rua Padre Natal Pigato 11 Fone 3032 2910 É em Campo Largo Rosa Chique Noivas e Decorações Ela destaca-se Pelo atendimento personalizado E horários flexíveis Oferecendo a seus clientes Uma festa exclusiva E sensação de sonho realizado Agende seu horário Rosa Chique Noivas e Decorações Rua Vitório Busch 66 Fone 3392 3289 Telus Maricona Paul Afe